E aí galera, eu sou o Henry e você tá aqui no canal da FA Defumados, canal mais especializado em bacon do universo. Me tiraram da minha bancada, tô do lado aqui, outro cenário atrás, tá tudo diferente aqui hoje, porque hoje é dia de receber visita, visita ilustre. Há umas semanas atrás eu fui cozinhar, eu fui cozinhar não né, eu fui ajudar ele numa receita lá no restaurante dele e hoje ele tá pagando a visita, invadiu aqui o nosso canal, invadiu aqui a nossa casa e olha a quantidade de coisa que ele trouxe, é coisa pra caramba, uma honra receber ele aqui, vem Celso, o Doutor Costela. Aê, ai que legal. Chefe Celso Frison, personalidade dessa nossa gastronomia aqui de São Paulo, tem um ambiente incrível em Tapsica da Serra, o Doutor Costela, é o cara que mais faz costela no Brasil e tem muita coisa legal lá, vale a pena visita e o passeio, o ambiente é lindo. Meu amigo Celso, uma honra de receber aqui. Estar com você em qualquer lugar já é bom, cozinhar com você é bem. Ó, explica o que você vai fazer aqui hoje com esse tanto de ingrediente, que colorido lindo. É, então, bastante tempero, né? Tempero, tem que ter comida boa, tem que ter bastante tempero mesmo. É mão de italiano isso, né? Tudo colorido assim, muito pimentão. E não pode faltar manjericão, pimentão, cebola roxa e tal. O que eu vou fazer é uma coisa, um prato que eu chamo de taxada gaúcha. Taxada gaúcha. Por que gaúcha? Porque é de carne, essas coisas. Uns falam que é paella caipira, eu não, eu prefiro não chamar de paella. Paella é paella, é dos espanhóis, é outra coisa. Você vai fazer uma pra mim um dia, tá? Adoro fazer no colgão. Você faz uma que eu já vi num bagulho pra 100 pessoas, velho. É, adoro fazer paella. É uma coisa de louco. Adoro fazer paella, é maravilhoso, o prato é sensacional. Essa aqui é uma taxada gaúcha, pessoal. Esse cara fica com 300 quilos. Gente, e eu não tô mentindo, vai lá no restaurante dele, tem sempre lá. 300 quilos, 400 quilos de costela assando. Direto. No fogo, na brasa, como se faz a legítima costela raiz. Quanto tempo de fogo, cebola? Oito horas. Oito horas. Não venha me falar que você faz costela em duas, em três horas, você não faz, não. Não, demora. Mas, ó, oito horas de fogo, aí você embrulha. E aí esse cara teve uma sacada que é a seguinte. A costela pronta, ele fatia, embala vácuo. E você compra isso, tira do freezer, água fervendo, 30 minutos. Eu já tô babando aqui. Mostra como faz. Porque o negócio fica louco, desmancha. Ela já tá desmanchando, ele já embalou ela já no ponto. Aqueceu, tá pronta pra comer. Aquece assim, ó. Tira do freezer e... Direto na água. E só. E mais nada. E 30 minutos, você tem uma costela desmanchando no seu prato pra comer. Vamos cozinhar, porque é cedo, mas eu não tomei café, eu tô com fome. Tá bom, vamos começar. Vamos usar essa... Como é que começa? Vamos usar essa banha aqui, né? Essa banha aqui. Uma banha já defumada. Que lá no meu restaurante eu só uso dela. Bastante banha, boa. Bacon picado, gente. Bastante bacon. Pra dar sabor. Papel ali atrás, hein? É aqui, ó. Aqui eu tô usando 250 gramas de bacon. Junto com o bacon nesse fogo que tá grande aqui, já dá pra ir colocando a cebola. Aí não dá pra errar, hein, Celso? Aqui, ó, alho. Alho, dentes de alho. Alho já assado lá no restaurante. Aí, ó. Mais cebola. Pronto. Agora aquela fumaceira já acabou. E um pouquinho de sal nessa cebola, só pra dar uma caramelizada nela, entendeu? Essa receita é a nossa receita de Natal. Em vez de você pôr o famoso peru, faz uma paelha, uma paelha não, uma taxada. Uma taxada gaúcha. Uma taxada gaúcha. Que vai te atender uma multidão que tiver aí na sua casa. Jogou a banha, jogou o bacon, junto com o bacon a cebola roxa, alho assado e cebola branca. Linguiça. Olha a linguiça. Costelinha de porco. Eita. Ó, aqui, ó. Costelinha com osso, hein, gente? Deixar isso aqui fritando. Olha isso aqui, ó. Olha a refogada disso aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha aqui, Erri. Isso vai baixar bem, vai derreter aqui dentro. Isso aqui lembra uma coisa. Lembra minha avó fazendo comida. Tem que ter o fundo de panela. Não adianta. A gente fez umas adaptações hoje aqui, porque como era muita panela grande, a gente deu uma mexidinha no nosso cenário. Que em breve vai mudar de novo. Vamos dar uma reestruturada nisso aqui tudo. Olha aqui, ó. Linguiça. Costelinha suína. Coxinha de frango e azia de frango. Coxinha de frango e azia de frango. Então mexe isso. Daqui a pouco isso aqui a gente começa a misturar tudo. Italiano, né? Italiano. Italiano. Bem italiano. Sem manjericão. Não rola. Não rola. Olha as folhas. E no sul, a colonização é italiana, né, Celso? No Rio Grande do Sul, na parte da Serra Gaúcha, é italiana. É italiana. Tem uma parte alemã também, já descendo a serra. E... Eu falo palavrão, tem gente. Olha o cheiro disso, né? Puta que... Puta que pariu. Que cheiro é esse? Olha isso aqui. Isso aqui é cheiro de comida. Comida raiz, comida boa. Olha isso aqui, ó. Ó, tá começando a pegar a cor. Olha, tá pegando a cor. Gente, acompanhou? Aquele lance de ficar fazendo aquela ceia gigantesca. A minha ideia, eu vou trazer algo mais prático. Pra você aproveitar o seu dia de Natal, a sua noite de Natal. Pode ter 15 pessoas aí na sua casa. Aqui, ó. O que é isso aí, Celso? Alcatra. Alcatra. Não tem a criançada a falar que não vai comer, ó. Coração de galinha. Coração de galinha. Eu amo isso. Coração de galinha. Olha isso aqui, viu? Agora a gente vai misturando tudo aqui, ó. Pra fritar tudo, Jô. Pimentão vermelho. Gosto muito também. É. Pimentão verde. Tricolor, né? Tem gente que tem preconceito contra o pimentão verde, né, Celso? É, mas põe ele antes aqui. Ele cozinha bem. Não dá problema nenhum. Não dá problema. Pimentão amarelo. Ele vai morrer. Você vai desmanchar aqui. Vai ficar junto com a água. Aqui, olha aqui, ó. Isto aqui, ó. Salsinha. Olha isso, ó. Ó, 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 ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Bastante. Tá lembrando de quem? Da nona? Da mama. Mas é lindo. É fotográfico. É pornográfico. Chega a ser pornográfico o troço aqui. Agora, duas latinhas. Tomate e pelate. Duas latinhas de pelate. Agora isso aqui vai começar a molhar aqui dentro. E você manda ver com o tomate inteiro mesmo, né? Nada dele. Ele vai derreter aqui. Vai, vai. Vai cozinhar. Ele vai... Devagarinho. Ele desmancha tudo. Porque eu não gosto de... Você vai observar, eu não gosto de ficar parado, entendeu? Deixar cozinhando parado. Parece que mexendo melhora a coisa, sabe? Vou entrar com o alecrim aqui, ó. Um pouquinho de alecrim. Enquanto o Henry tira a costela. Olha a dificuldade da costela para ficar pronta, pessoal. Ó. Tá dura, Celso? Tá derretendo. Isso aqui vai desmanchar, velho. Tem que botar bastante para ela não sumir. Olha só, ó. Ó. Essa é a costela do doutor Costela, ó. Olha isso aqui, ó. Em meia hora na sua casa, uma costela assim desmanchando? Fala sério. Olha isso. Isso tudo aqui, gente, é para ir bem pouco arroz, entendeu? Olha o que você faz com a costela, ó. Não precisa faca, não precisa parar para cortar, não precisa nada. É, mano, não dá para resistir, não. Até eu vou bater uma foto nesse negócio aqui, viu? Tá fervendo, vai ferver, dá aquela cozinhada em tudo isso que está aí dentro. Um toquinho de sal e pimenta do reino. Isso. Não, pimenta... Pimenta, pimenta. Pimenta, pimenta. Usa... Uma laguetinha, uma... É, eu vou usar uma laguetinha aqui, mas eu gosto de usar a calabresa. É que eu estava sem a calabresa, gente. E eu não trouxe, então... Vai essa pimenta mesmo. Vai essa aqui, ó. Vai esquentar o sangue. É só um toquinho, só um toquinho. É, só um toquezinho. Senão a criançada não come. E o Natal tem que ser para a criançada também, né? É isso aí. Vamos lá. A costela, tudo derretendo aqui dentro. Meu Deus. Deixar ferver agora, para desmanchar esses ingredientes aqui. Cozinhar muito bem. Mas não tem um tempo exato, né, Celso? Não. Você vai sentindo a carne aí. Você vai sentir todo... É. Por exemplo, que está cru, né? Você precisa ir sentindo tudo aqui. Gente, isso aqui a gente começou a ir ter meia da manhã. Você acha que vai esperar o almoço? Vai ser para o café da manhã. Vai ser para o café da manhã. É. Isso aí, tio Henry. Agora é deixar ferver e apurar. Uma apurada nesse trem. Estamos aqui apurando há uns 40 minutos. 40 minutos a uma hora, mais ou menos. 40 minutinhos. É o tempo de cozinhar a carne, de misturar tudo. Dá aquela apurada no gosto, no sabor. Baixa o fogo, ergue o fogo. Agora eu vou baixar um pouquinho o fogo. E assim por diante. E agora, Celso? Eu vou colocar um pouquinho de ervilha aqui dentro. Tá? Um pouco de ervilha aqui. Para misturar com isso aqui. Certo? Gosto de ervilha também. O restante da ervilha vai depois. Aliás, eu gosto de tudo que você está pondo aí. É. Agora a gente vai colocar o arroz. Mais ou menos... Mais ou menos. Isso aqui não está a receita certa, entendeu? Porque aqui, nessa paejeira aqui, está com bastante ingredientes aqui dentro. Aí colocar muito arroz, vai crescer. Isso aqui está bom. Quase um quilo de arroz aqui. Quase um quilo. Demora um pouquinho mais o arroz a cozinhar aqui dentro do que da maneira tradicional, né? Aí acerta o sal. Então você sabe o que eu vou começar a fazer? O que, meu querido? Vou começar a fritar o bacon. Isso! Boa! Preciso do bacon para decorar isso aqui. Em vez de camarão, a gente vai usar bacon. É! Gostei! Uma taxada gaúcha. É! É primo de uma paella campeira, de uma paella caipira. E vamos trocar o camarão... Por bacon. Por bacon. Achei justo. Para decorar e para comer, né? Então eu vou pegar as fatias de bacon. Por favor. Vou pôr o frigideiro aqui do lado e já vou fritando, beleza? Tem uma marca boa de bacon para pegar? Temos. FA de fumar. É! Aqui, ó. Para essa receita, além do bacon em cubos que o Celso já colocou no início, a gente vai de bacon FA em fatias, que nós vamos usar para decorar. Abre a boquinha. Comendo camarão de porco. Está acabando? Está. Aqui está. E agora é o que? Agora é só o pimentão para decorar. Um pouquinho aqui. Está ligado aí? Não, mas está quente. Então, por favor. Vamos ligar aí. Vamos ligar. Olha, está fritando. Estava o bacon aí. Então imagina como é que vai sair esse... Esse pimentão. Um sustinho nele aqui. Pimentão amarelo, pimentão vermelho. E o verde eu não quis botar. Aproveitou aí a banha do bacon. Banha do bacon. Vai dar o gosto aqui nesse pimentão. Começo da história. É. Aqui, ó. Mais salsinha. Salsinha. Por cima, o verdinho aqui para ficar bonito. Né? Meu Deus do céu. Gente, que dia? Vocês não tem noção que dia é esse? Está chovendo lá fora, meu. Pérre-se, né? Eu ia falar um palavrão aqui. Está chovendo lá fora. Está chovendo lá fora. Gosse, velho. Está chovendo aí? Aqui está. Está chovendo aqui. Aí, ó. Aqui está chovendo. Vou te falar, hein. O tempo assim para comer isso... Nossa Senhora. Era tudo que eu queria. É. Era tudo que eu queria. Isso. Obrigado, velho. Espalhando isso aqui. Agora, isso aqui a gente está botando, vamos dizer, que seja o lagostinho da... Né? Imagina que isso aqui seja o lagostinho, está bom? É. Agora nós vamos pegar o camarão pistola. Olha o camarão pistola chegando aqui, ó. Olha. Olha isso aqui, pessoal. Olha. Olha isso. Gente, eu pedi para ir fritando mais, hein? Não queria pouca coisa aqui, não. Olha isso. Não, é a mais bonita que eu fiz até hoje. Eu não com bacon desse, é covardia. Sinto muito, hein. Sacanagem. Tinha que falar isso, né? Não precisava falar outra coisa. Tinha que ser isso. Não, uma aqui, pô. É. Olha aí, ó. Espera aí. Olha que é para fazer, vamos fazer direito. Olha aí, ó. Eu preciso falar... Eu não posso falar muito porque eu estou consumindo tudo aqui. Não preciso falar nada. Aí você sai as castas dos corações, porque o cara gosta de coração. Olha aqui, ó. Costelinha. Gente. Meu Deus do céu. E pô, gordinho, não pode ser prato pequeno, não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, aqui é costela, meu amigo. Aqui, ó. Tô com come, pô. Vai, agora, vamos lá. Vamos, quero ver a tua cara. Ó, é dois garfos que o cara usa, entendeu? É uma comida que emociona. É, é demais. A costela. A costela, aí. Dá licença, gente. Nossa senhora. Dá uma parada de comer. E nossos amigos lá que estão olhando lá de fora. É? Olha lá, olha lá. Vendo você comer, ó. Hum, a sua presença. Obrigado. Nossa conversa que é sempre muito boa. Nossas histórias de vida. E prato desse que remete. Eu arrepio, de verdade. Como sempre, quando a comida é boa, eu arrepio. Não tem jeito, eu não escondo. Eu me emociono. É uma honra te receber aqui. O presente que você me deu hoje. Obrigado. Você sabe que eu te amo de paixão, né? Obrigado. A recíproca é toda verdadeira. Não tem jeito, cara. Muitos anos. Ó, chama o cara. A costela congelada. Ele manda pra você. Fala aí. Restaurante Doutor Costela. Aonde? Itapecerica da Serra, na Regis Bittencourt. Saída pra Curitiba. Oito minutinhos do Rodoanel. É fácil de chegar. Saiu do Rodoanel, sentido Curitiba. Mais oito, dez minutinhos, você tá lá. Oito minutos, você tá ali. Na beira da Raposo, um passeio incrível. Da Regis, Regis, Regis. Ele tá acostumado. Eu tô na Raposo. Tá na Raposo. Meu, além de um passeio incrível, o restaurante é lindo. Rústico. Parece uma choupana. Tudo num fogão a lenha. Vale a pena. Redes sociais. Arroba Doutor Costela. Facebook, Doutor Costela. Não tem erro, galera. Não tem erro. Se gostaram, curte aí. Se inscreve no nosso canal. Segue esse cara. É só rango assim, ó. É só rango assim. Comida de vó. Espero vocês na semana que vem. Dá licença que eu vou comer. Beijo. Tchau. Tchau. Viu? Tchau. 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 Obrigado.